No estádio Os Pioneiros, o Azuris saiu na frente logo no início. Bola de Fabrício para Juan mandar esse fuzila. Um golaço para a festa dos mais de 1.600 torcedores presentes no estádio. Em cobrança de falta, Fabrício obrigou Diego a fazer boa defesa. O Azuris poderia ter ampliado no primeiro tempo. Mas depois, Tales mandou de longe e parou na trave de Arthur. O PSTC tentou uma pressão. Neste cruzamento, Nathan Júnior mandou para fora. No segundo tempo, João Guilherme arriscou. Depois, Tales bateu cruzado e ameaçou a meta do Azuris. O PSTC precisava do gol para evitar o rebaixamento. E Tales tentou de novo, mas mandou por cima. Depois, jogada de Murilo pela direita e Copete bateu errado. Já nos minutos finais, o Azuris teve várias chances. Neste lance, Vieira, praticamente da marca do pênalti, mandou para fora. E Gabriel acertou a trave no último lance. Final, Azuris 4-1, PSTC 0. O PSTC acabou rebaixado. Já o Azuris fechou a primeira fase na quinta posição. Nas quartas de final, os confrontos ficaram assim. Londrina e Atlético, Azuris contra o Operário, Cianorte enfrentando o Coritiba e o Cascavel enfrenta o Maringá.